Beleza, tá gravando. Fala, pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais uma vez esse canal. Eu sou o Juquira. Vou trazer uma operação pra vocês aqui, pessoal, do tipo Leônidas, tá? Que a gente gosta muito. Já postei uma operação dessa aqui. Vamos postar mais operações como essa também, com poucos contratos, né? Que o pessoal sempre vem perguntando pra gente sobre essas operações. E uma coisa que eu queria falar também, pessoal, é o seguinte. Às vezes, a galera chega, pô, cara, poucos contratos e tal. Chega hostilizando o rolê, falando, tá operando com poucos contratos e tal. Cara, a gente vai continuar postando operações com poucos contratos. Sabe por quê? Porque é a realidade da maioria das pessoas. É a realidade dos nossos alunos, que operam pequenos ainda. Dois, três, cinco, contratinho, dez, entendeu? Então, cara, a gente vai sim continuar trazendo essas operações. Mas calma, vai ter lotão também. Espera um pouquinho. Inclusive, essa operação é uma operação com 30 contratinhos, tá? Detalhe, pessoal. Aqui, a realidade é nua e crua. Essa operação deu calor. Você vai ver, entendeu? Só que teve um lado positivo também. No final, você vai ver. Fica comigo até no final desse vídeo, tá? É o seguinte. É a operação muito curta. Um minutinho, 59 segundos, tá? O mercado vinha caindo, 9h15 da manhã. Mercado bem volátil, brigando bastante. E aí, o mercado veio caindo do 82, 77 aqui. E aí, eu toquei nos caras aqui embaixo, tá? A operação deu calor. Mas aqui, eu vou falar pra vocês aonde que seria o stop. Onde que eu teria que sair fora dessa operação. E aqui pra baixo, a gente tem uma surpresa. Então, fica até o final do vídeo, rapaziada. Então, vamos lá. Vou dar o play aqui. Vamos lá. O mercado tá saindo a 77, tá? Vou colocar aqui. E aí, eu já fico olhando pra vender. Pra vender 71. Entra 71,5. Aonde que eu teria que sair fora no curto prazo, né? Que a gente sempre tá falando aqui. Vou até deixar mais um pouco. Mais um pouquinho. Pra dar um pause. Eu vou explicar essa operação aqui, tá? Aqui. Se esse mercado trabalhasse pra cima dessa região aqui, rapaziada. Que ela deixou no curto prazo. Aqui, pra cima do 77. Eu tinha que sair fora. Era pra cima da abertura. Era onde entrou mais compra aqui, ó. Nesse 74. Os caras brigaram bastante aqui. Então, aqui, pessoal. Eu tinha que sair fora. Pra cima do 77, ó. Sem choro nem vela. Eu tinha que stop a operação. Em contrapartida, se ela andasse pro nosso lado também, a gente também teria que segurar um pouquinho, né? Então, vambora. Deixar aqui. Calor de quatro pontos, tá, pessoal? Tá aí. Não é flores essas operações também, tá? Mas é uma operação, como nós já falamos aqui no canal, que é uma operação que ela tende a andar. Então, a gente acredita na continuação do movimento. E aí, o que que acontece, pessoal? A operação, ela desenvolve, ela começa a desenvolver quando ele cruza o meu preço aqui, tá? Deixa eu dar mais um pausa aqui, meninos. Aqui. O que que acontece, pessoal? Esse tipo de operação é uma operação mais avançada. Esse tipo de operação com mais contratos, o seu risco, ele é, sim, maior. E uma coisa que, o que que vocês podem perceber? Que tá vazio, né? O book tá vazio. O book aqui, filtrado acima de 20 contratos, a gente tem oferta só lá no 63. E de venda lá no 90. Então, o que que acontece? Qualquer boletada nesse sentido aqui, tanto pra cima quanto pra baixo, cara, movimenta o mercado. Então, o que que acontece? O posicionamento que eu quero que vocês observem é que desde de quando eu abri essa operação, o meu botão, o meu mouse, olha aqui, ele já fica ali, olha lá, lá no zerar. Por quê, cara? Eu não posso torcer, eu não posso, como se diz, eu não posso ficar aqui na torcida esperando. Não, cara. Eu tenho que ser um, eu tenho que ser totalmente ativo na operação. Então, bati na descida, é a continuação do movimento, se ele ficasse pra cima do 77, eu tinha que sair fora, sem choro nem vela. E foi pro meu lado, cara, eu tenho que tentar extrair o máximo dessa operação, certo? Então, vamos tocar. E aqui, meninos, o que que acontece? Deixa eu só ficar aqui. Aqui, eu tinha ordem, né? Eu tinha ordem. O mercado tava com ordem lá no 63, tá? E aqui, eu põe pra zerar a 65. Por que que eu coloquei pra zerar a 65? Por que que eu decidi sair dessa operação a 65? E detalhe, pessoal, aqui a gente tem um fator sorte, que foi a latência. Eu cliquei pra zerar a 65, e o mercado me zerou a 63. Olha ali pra vocês verem, ó, a execução dessa ordem. Eu cliquei no zerar, tava no 65, e a latência me jogou pro 63. Às vezes, a gente também dá sorte, né, pessoal? Aqui, meninos, se vocês observarem, foi muito rápido, tá? E aqui, meio segundo, um segundo, é uma eternidade, principalmente pra essas operações, quando o mercado para. Observe que ali na região do 65, quando ele vai lá no 65, ele dá aquela paradinha, ó. 68, 65, deu aquela paradinha, você tem que zerar. Aqui não deu nem meio segundo. É muito rápido. Ah, parou o mercado, cara, e vocês vão ver, nas próximas operações, que essa paradinha, ela é um fator pra falar, cara, aqui eu tenho que picar fora, tá? Então, o que que acontece nessa operação? Foi uma operação do tipo Leônidas, tá? Depois o mercado ainda vem até essa região aqui, se eu não me engano, é do 61, tá? E é isso. As próximas operações que nós iremos subir, principalmente desse tipo de operação, que é do tipo Leônidas, vamos subir operações aqui com um contratinho, com dois, com cinco, com três, entendeu? Então, mas o que que a gente quer trazer pra vocês, de fato, pessoal, é esse lance que essa operação, ela não é uma operação simples, ela é uma operação complexa, de continuação de movimento, e que ela cabe, sim, poucos contratos, mais contratos, depende da gestão de cada um, mas ela cabe pra todos os perfis aí, entendeu? Desde o iniciante até o cara mais avançado, que opera um pouco mais de contratos, tá? Meninos, esperamos aí, né, nós da WeCap, que vocês estejam gostando, tá? Igual o meu parceiro Leozão falou, essas operações, vocês vão ver, vão assistir, vão entender em meia dúzia de curso pago, tá? Então, esse conteúdo que a gente tá passando aqui pra vocês, é um conteúdo muito bom e gratuito, tá? E a gente vai continuar, a gente vai continuar subindo essas operações pra vocês aí, direto, todos os dias, tá? E a gente só pede que vocês se inscrevam no canal, que vocês curtam, né, o nosso conteúdo, e compartilha com seu amigo, cara, compartilha esse conteúdo, que esse conteúdo é um conteúdo muito rico, tá, rapaziada? Então, até o próximo vídeo, e é nóis!